Tudo bem com vocês? Meus amores, a gente está com muita saudade e muito feliz que vocês estão participando das nossas aulas ao vivo. Está sendo muito bacana a língua portuguesa e matemática, onde estamos tirando todas as nossas dúvidas. Está muito legal. Obrigada, gente. Então, meus amores, esta semana nós vamos iniciar a semana de TDs, conteúdos novos, e também vamos realizar atividades no livrinho, tá? Ok? Então, o nosso conteúdo novo é palavras com S, I, S, 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 frases declarativas, afirmativas e declarativas negativas. Olha só, a tia já disse desde o início que a gramática complementa a língua portuguesa. Frases declarativas, afirmativas e declarativas negativas. Vocês vão encontrar na gramática, tá? Então, no TD vai conter palavras com S, I, S, S e frases declarativas, afirmativas e declarativas negativas negativas, ok? Vamos lá? A tia vai ensinar passo a passo para vocês. Nossa aula 33, ok? Livrinho da língua portuguesa. Vamos lá? Palavras com S, I, S, S, S. Conteúdo novo, ok? Palavras com S, I, S, S. Ok? Aqui é o livrinho, tá? A tia está trazendo sempre o livrinho de vocês, que a tia acha melhor, porque vocês se identificam melhor pelo livrinho do que a tia buscar algo lá fora, certo? Então, a tia está trazendo sempre, sempre priorizando o livrinho. Então, vamos lá. Na nossa página 132, nosso livrinho de português. Palavras com S, I, S, S. Leia. Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, macaca sofia. Fazendo careta para dona Maria. Observem que existem palavras com dois S, assobia. Dois S no meio da vogal. Sofia, S maiúsculo e apenas um, certo? Sofia é nome de pessoas, ok? Observem as palavras, assobia e sofia. Assobia com dois S, Sofia com apenas um S e maiúsculo, tá? Segundo ano. Na separação de sílabas, o SS fica separado. O SS nunca pode vir no início das palavras, nunca mesmo, gente. Vocês observem que as palavras que inicia com S, apenas vem com apenas um. Um S no início da palavra e nunca com dois. Leia as palavras com S ou SS. Semana, apenas um S. Sabia, apenas um S. Olha o acento agudo no A, tá? Segundo ano. Sono, apenas um S. Sede, apenas um S. Pássaro, pássaro, dois S, acento agudo no A. Missa, dois S. Passeio, passeio. São dois S no meio da vogal, ok? Sumiu, apenas um S. Sete, apenas um S. Sopa, apenas um S. Sítio, sítio. Acento agudo no I e apenas um S. Pessoa, pessoa, dois S entre vogais, ok? Assim, assim, se escreve com dois S no meio da vogal, entre as vogais, ok? Massa, dois S entre vogais. Suado, apenas um S. Sapó, apenas um S. Segredo, apenas um S. Sandra, Sandra, apenas um S. Observe que Sandra tem um S maiúsculo, nome de pessoas, ok? E, grosso, dois S entre vogais. Asobio, assobio, dois S entre vogais. Classe, apenas dois S entre vogais. Saúde, saúde, apenas um S. Olha o acento agudo no U, tá? Saúde. Sabonete, apenas um S. Sônia, S maiúsculo, nome de pessoas. Olha o acento circunflexo no O. Sônia, apenas um S. Sérgio, S maiúsculo, nome de pessoas. Acento agudo no E. Sérgio. Amassado, dois S entre vogais. Olha aqui, ó. Os dois S estão entre as vogais. Na palavra amassado. Assadeira. Assadeira, dois S. Entre vogais, ok? Pêssego. Pêssego. Assento circunflexo no E. Dois S entre vogais, ok? Para que o S entre vogais não tenha som de Z, é preciso escrever S, S. É verdade? Olha só, vamos ler o texto. Meu automóvel, quem escreveu foi João Paulo Paz, certo? Eu tenho um automóvel diferente, que não assusta bicho nem atropela gente. Um automóvel que espera na sua, até a tartaruga atravessar a rua. Um automóvel que não ganha corrida, mas nunca fez ninguém perder a vida. Um automóvel que, durante a viagem, sem pressa nenhuma, admira a paisagem. Um automóvel que não polui o ar. Subam nele, crianças. Vamos passear. Quem escreveu, gente, foi João Paz, certo? Olha só. Que automóvel é esse, tia? Eu tenho um automóvel diferente, que assusta bicho, que não assusta os bichos nem atropela a gente. Olha só, ele nos confunde com a tartaruga, né? Mais provável que seja o quê? Uma tartaruga. Subindo uma tartaruga, é isso? Subam nele, crianças. Vamos passear. A maneira de dizer, né? É que esse automóvel, ele tem tudo para ser uma tartaruga, ok? Vamos lá. Palavras com S e dois S. Vamos lá. A letra S vem no começo da palavra. Som de S. Por exemplo, sonho, salgado, sábado. Observem que está já grifado de vermelho, ok? O destaque. A letra S vem depois de consoante. Som de S. Cansado. Diversão. Insistir, ok? A letra S vem no meio da palavra, entre vogais, com som de Z. Por exemplo, casa e mesa. O SS vem no meio da palavra, entre vogais. Som de S. Assobiar e permissão. Olha só. A letra S, ela vem no começo da palavra, com som de S. É verdade. A letra S vem depois da consoante. Som de S. Olha só. Cansado. Está entre consoante e vogal. Diversão. Está entre consoante, que é o R, e vogal. Insistir. Está entre consoante e vogal também, ok? A letra S, ela vem no meio da palavra, entre vogais, com som de Z, ok? E o SS vem no meio da palavra, entre vogais, com som de S mesmo, como a tia já explicou no início. Ó, assobiar e permissão, ok? É isso. Estudamos as palavras com S e dois S. Agora nós vamos estudar, meus amores. Frases declarativas, afirmativas e declarativas negativas, ok? É ela. É ela? Ó, é ela interrogando. Estou perguntando. É ela? Estou afirmando. Ponto final. É ela? Estou perguntando e estou exclamando ao mesmo tempo. Pode ser a frase, tá? É ela. Três pontos de exclamação, ok? É ela. Resistência. Ó, três pontinhos é chamada aquele pontinho de resistência, certo? Que você pode dar continuidade ao conteúdo, ok? Vamos lá. A nossa gramática aqui. Tia, mas é a aula de português, sim. É o complemento da nossa gramática, ok? Onde a tia vai expor no TD, palavras com S, SS e frases declarativas afirmativas e declarativas negativas. Então, vamos lá. Tia, nós já estudamos, estudamos, sim. Já fizemos até atividade da gramática. Só que, esse conteúdo vai ter que conter no nosso TD. A gramática complementa a língua portuguesa, ok? Frases declarativas afirmativas e declarativas negativas. Leia a tirinha da Mafalda. Eu não entendo essa história de dente de leite. Eles não são bons, porque têm de ser trocados. Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Interessante, né? Olha só. A Mafalda usa várias frases para dizer o que está pensando. Aqui são pensamentos da Mafalda. São vários. Frase. É uma palavra ou um conjunto de palavras que expressam uma ideia. Uma informação. Uma frase sempre começa com a letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. A frase, ela pode terminar ou com ponto final, ou com ponto de interrogação, exclamação, ou dois pontos, ok? E sempre se inicia com letra maiúscula. Ou está segundo ano, a tia está pegando TDs, que estão iniciando frases com letra minúscula. Não pode. Tem que iniciar com letra maiúscula, ok? Observe a fala de Mafalda. Aqui, esse sinal é outra versão, ok? Eu não entendo essa história de dente de leite. A frase declarativa negativa indica uma informação negativa, se Mafalda tivesse falado. Olha só. Eu não entendo essa história de dente de leite. Eu estou negando que eu não entendo. Eu não sei. Agora, se a frase, ela passar a ser afirmativa, olha só. Eu entendo essa história de dente de leite. Eu estou afirmando que eu entendo sim. Então, a frase declarativa afirmativa indica uma informação afirmativa, ok? Afirmativa e negativa. A ausência ou presença de um advérbio de negação pode exprimir ou negar a ação ou processo expressos pelo verbo. Tá, gente? Uma acção. Pode ser também uma acção. Forma afirmativa. O Pedro leu o livro. Forma negativa. O contrário. Eu estou afirmando que o Pedro leu o livro. Agora, o Pedro não leu o livro. Eu estou negando. Forma afirmativa. A Rita gosta de chocolate? Estou perguntando. A Rita não gosta de chocolate. Olha só. Estou afirmando e estou negando. A turma está em silêncio. Estou afirmando que a turma está em silêncio. E logo, da outra forma, eu estou negando. A turma não está em silêncio. Ok? Então, na afirmativa, meus amores, vocês afirmam a frase, certo? E na negativa, vocês negam. Ok? No nosso TD, a Tia está dando até um exemplo, como vocês podem iniciar o TD. Está super fácil. Está super legal. Vamos lá? Então, meus amores, o nosso resumo de atividades, o nosso conteúdo, palavras com S e SS. Frases declarativas, afirmativas e declarativas negativas. Gramática, tá? Aula 33. Nós temos, olha só, gente. Nós temos um TD para 16 do 9. Dia 16 do 9 vai ser a correção ao vivo, às duas horas, quarta-feira. É preciso que a mamãe tenha, deixa eu ver o dia 14, dia 14, dia 15, não é isso? Pronto. Até a terça-feira, ter o TD em mãos, impressos, para que a gente possa fazer a nossa correção ao vivo, juntinhos, tá? Que vai ser muito bacana e vai ajudar bastante a vocês. Então, a nossa correção vai ser no dia 16 desse TD, tá? Onde a Tia vai expor na nossa agenda online também, ok? A Tia fez a explicação da página 132, que é o livro de português, palavras com S e SS, e a página 95, frases declarativas, afirmativas e declarativas negativas da nossa gramática, ok? E nós vamos fazer, meus amores, também, atividade de casa, páginas 133 e 134. Nós vamos fazer, tá? No nosso livrinho da língua portuguesa, essa atividade, ok? E vocês vão ter também o nosso TD, tudo bem? É isso, façam a leitura antes de responder, tá? A Tia vai fazer juntinho com vocês, tá bom, meus amores? Um grande beijo e tenha um ótimo dia, tá? Tchau, tchau.